Tá me olhando escondida Daquele amor bandido que existia um dia Chegar de mentiras, manjadas e desilusão E seca logo esse copo aí na sua mão Viu? Tava sofrendo e já não sofre mais Olha aí o clamor novo e uma bebida faz Faz esquecer do seu passado E vai bebendo do meu lado Tava sofrendo e já não sofre mais Sua bebida tá acabando, eu vou lá pegar mais Até parece que o copo tá furado Mas não continua bebendo do meu lado Agora eu que vou curar suas feridas Daquele amor bandido que existia um dia Chegar de mentiras, manjadas e desilusão E seca logo esse copo aí na sua mão Viu? Tava sofrendo e já não sofre mais Olha aí o clamor novo e uma bebida faz Faz esquecer do seu passado E vai bebendo do meu lado Tava sofrendo e já não sofre mais Sua bebida tá acabando, eu vou lá pegar mais Até parece que o copo tá furado Mas continua bebendo do meu lado Tava sofrendo e já não sofre mais Tava sofrendo e já não sofre mais Sua bebida tá acabando, eu vou lá pegar mais Até parece que o copo tá furado Mas continua bebendo do meu lado Mas continua bebendo do meu lado Tava sofrendo e já não sofre mais Mas continua bebendo do meu lado Obrigado.